Aqui a gente pode ver todos os processos do monitoramento e controle interagindo entre si. Sempre lembrando que os processos da área de conhecimento e integração, eles estão dentro de um ciclo, porque mostra que justamente existe uma integração desses processos com os demais processos das outras áreas de conhecimento. E quais são esses processos da integração para monitoramento e controle? Monitorar e controlar o trabalho do projeto, que talvez seja um dos principais processos da integração nessa fase, porque justamente você pode verificar se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado, e o realizar o patrão integrado de mudanças, que é um processo onde você documenta e verifica o impacto de possíveis mudanças no projeto. Gadu, você sabe o que é uma mudança? Bom, mudança provavelmente é qualquer coisa que gera algum tipo de alteração no projeto em qualquer uma das suas áreas. Muito bem, é isso que ele falou, só falta dizer o seguinte, só existe mudança quando o projeto está em execução. Quando você está em planejamento, você não tem mudança, você está justamente no papel ainda. Então qualquer tentativa de alteração, como bem falou o Gadu, de alterar o que foi previamente planejado, você tem que passar por esse processo realizado no controle integrado de mudanças. E todas as demais áreas, se vocês forem verificar aqui no gráfico, tem um processo próximo de controlar aquela área de conhecimento que está totalmente ligada com esse processo. Essa é uma visão geral de todos os processos do monitoramento e controle, e agora a gente já vai começar a entrar mais fundo nos processos, iniciando com o monitorar e controlar o trabalho do projeto. O processo monitorar e controlar o trabalho do projeto está totalmente voltado a você analisar, acompanhar e relatar o desempenho do projeto de acordo com o que foi planejado, como eu falei anteriormente. É o processo mais importante da integração nesse ciclo de vida, porque justamente você tem que verificar se o que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado. Então esse é o principal objetivo, entender a atual situação do projeto e até fazer previsibilidade sobre o futuro do mesmo. Ou seja, não é só olhar a situação atual, mas tentar antever problemas, tentar antever como é que vai estar o andamento do projeto no próximo status. Normalmente um projeto tem, no monitoramento e controle, tem um controle semanal. Ou seja, quando você tem a figura de um escritório de projetos, então você tem o próprio gerente de projetos fazendo isso, semanalmente ele vai gerar um relatório chamado relatório de status, ou status report, onde ele vai estar colocando a situação atual do projeto. Nesse relatório, ele já coloca uma previsibilidade, ou seja, como que esse projeto deve estar na semana seguinte. Isso é bem legal para evitar os projetos melancia. Esse é um termo meu, já ouviu falar do projeto melancia? O projeto melancia é verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja, hoje ele está verde, verde que está ok, mas na semana que vem ele vai ficar vermelho, ou seja, vai ficar um sinal de alerta. Então você não vai reportar agora que existe essa possibilidade? Então você acaba com o problema dos projetos melancia. Outra coisa importante desse processo é que se tiver algum problema, algum issue, você consegue então resolver junto com os stakeholders que estão relacionados com esse problema. Vamos ver as entradas, ferramentas e saídas desse processo. Como entrada, a gente tem o plano de gestão do projeto, agora totalmente aprovado, e sendo a referência do projeto, com seus documentos, que foram gerados também no planejamento. Informações sobre o desempenho do trabalho, que é algo que você obtém justamente nessa reunião de status, que eu falei anteriormente. Como é que está o desempenho do trabalho? Como é que está o desempenho da equipe em relação ao trabalho? Isso é muito importante. Acordos, fatores ambientais e ativos de processos. Acordos estão relacionados a algum tipo de acordo ou contrato que possa ter existido naquele projeto, e aquilo tem que ser levado em conta na hora de você fazer o monitoramento e controle. E fatores ambientais e ativos de processos, que a gente já viu até em outros processos, são duas entradas muito comuns em quase todos os processos do PEMBOC. Porque fatores ambientais estão relacionados ao meio do projeto e ativos de processo, que existem atualmente na organização para você monitorar e controlar o trabalho do projeto. Como ferramenta, opinião especializada, que é também, até parece ser um pouco repetitivo, mas é também uma ferramenta muito utilizada, como boa prática pelo PMAI, que é você buscar a opinião especializada de quem conhece o projeto, sobre como é que está o andamento real daquele projeto. Análise dos dados, do que foi feito até agora, para você poder, então, fazer uma verificação se o projeto está seguindo conforme o trilho, que deveria seguir, e até fazer uma previsibilidade. Tomar a decisão, que é você atuar justamente nos problemas e nas ações corretivas e preventivas para evitar ou mitigar a chance de um projeto sair da sua linha de base. Eu falei linha de base. Vocês lembram o que é linha de base? Você lembra o que é linha de base? Lembro, lembro sim. Linha de base significa a referência do projeto numa determinada área, que tinha sido planejada de custo, de cronograma, tem de escopo também, não é? Muito bem, Gadu. É isso mesmo. A linha de base é essencial nesse momento, porque sem você ter uma fotografia inicial do que foi planejado, que é a linha de base, não tem como você verificar que o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. E o monitoramento e controle precisa disso. Para isso, nós temos as três linhas de base que o Gadu falou, que é de cronograma, de custos e de escopo. Finalmente, reuniões presenciais ou até em videoconferência, se for o caso, para justamente você poder grupar essas informações e gerar como saída o chamado relatório de desempenho do trabalho, que é o status report, o relatório de status do projeto. É o principal documento gerado por um projeto quando em execução para que todos os stakeholders saibam como é que está a situação naquele projeto. A atualização do plano de gestionamento do projeto, se for necessário. E aqui você analisa solicitações de mudanças. Ou seja, se existe um desvio, muitas vezes a gente consegue consertar fazendo uma solução de contorno ou atuando de uma maneira corretiva. Ou até preventiva. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes o projeto está tão ruim, mas tão ruim, que é necessário você fazer todo um rebase line. Ou seja, criar novas linhas de base. Mas para que isso aconteça, você tem que também solicitar uma mudança. Aí você pensa, mas a mudança não é sempre gerada só pelo usuário? Não, senhor. Muitas vezes eu cansei de ver projetos onde você, por um erro do dia de projeto, tinha que solicitar uma mudança até para que todos soubessem por que a linha de base está sendo alterada. O comum é você ter uma mudança vindo pelo usuário, pelo cliente, com certeza. Mas muitas vezes você tem o caso de uma mudança gerada pelo próprio gerente do projeto. Posso passar uma experiência? Em projetos que eu trabalhei em empresas de telefonia celular, que você tinha o CR. O CR quer dizer Change Request, que é solicitação de mudança em inglês. E na área de TI que eu trabalhava, você tinha o CR de usuário e o CR de TI. O CR de usuário, ou Change Request de usuário, é justamente uma solicitação de mudança solicitada pelo usuário do projeto. E a CR de TI, ou Change Request de TI, era uma solicitação de mudança da linha de base atual justamente por uma falha ou por uma necessidade gerada ou por uma mudança de tecnologia ou por um erro mesmo, para que todos pudessem aprovar. Inclusive o cliente, saber que você ia ter que mudar a data de entrega daquele projeto e ele tinha que aprovar aquilo. Então existe sim solicitação de mudança gerada pelos gerentes do projeto. E finalmente, atualização dos documentos com as novas realidades do projeto quando depois de um relatório estático. Aqui algumas técnicas de análise de dados, como análise de alternativas. Uma ferramenta muito utilizada aqui é a árvore de decisão, para tomada de decisão. Ela também serve, a árvore de decisão, só para vocês saberem, para vocês trabalharem com riscos. Qual é o caminho que tem menos riscos? A análise de custo-benefício, que é você verificar qual é o custo-benefício daquela tomada de decisão que você vai tomar, em relação aos dados que já tem. A análise do valor agregado, que é sem sombra de dúvidas a ferramenta mais utilizada para monitoramento e controle de um projeto preditivo, onde você trabalha com três variáveis, que é o valor planejado, o valor agregado e o custo-real. Vamos ver mais a fundo essa ferramenta mais para frente. A análise da causa-raiz, que é você justamente verificar qual é o motivo principal daquele problema, de você ter um desvio em relação à linha de base. A análise de tendência, que eu também falei anteriormente, é verificar justamente a situação do projeto no futuro, não tão longo também, porque fica meio complicado, mas para que você não tenha os projetos melancia, geralmente a gente faz uma tendência em relação à semana seguinte. Ferramentas de gestão de projetos, como o Microsoft Projects, por exemplo, você consegue ver isso facilmente. Estou falando a nível de cronograma. Você vai no cronograma, lá no Microsoft Projects, você pode experimentar quem tem o Microsoft Projects, e aí você vai lá nas configurações e você coloca que a data do status é daqui a uma semana. Ele automaticamente muda o cronograma para a situação de uma semana posterior, de hoje para daqui a uma semana, ou para a data que você quiser. E a análise de variação, que é outra ferramenta que justamente verifica, faz o batimento entre o planejado e o realizado, não só em cronograma e custos, como também em escopo. Legenda por Sônia Ruberti